I don't know what the f*** to do Gotta contologically just voodoo Gotta control gotta contologically just voodoo Just voodoo Just voodoo Gotta control それは just voodoo Just voodoo Just voodoo Gotta control それは just voodoo Vais capotã capua aproveite desce da pereca Joga bunda e sobe Daquela olhadinha que com a mente fode Porque malandra é malandra Sabe que o time que bando Doi do Dubai 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 Do Brasil Do Dubai Do 될 Julie Te freio Lá no Brasil Antot look Boto balão pra subir Espirro, lança, pua E a partir desse momento Taca que o puro Bum-bum-bum-bum-bum-bum också Bum-bum-bum-bum Incipa com o jeito que cê tá Ah-ha Maldade sua, docinho Tu apaixona acertar Nessa sentada Tô sim, tô apaixonatinho Nessa sentada Isso tá é culpa sua Quando desce sobe é bola E tra... Maldade soa Tô sim, tô apaixonatinho Nessa sentada Tô sim, tô apaixonatinho Nessa sentada Vim na louca brigando de madrugada Sempre mediou, rapaz, viciado Perdido na alma safada Maldade Sempre quer jogar na minha cara Toda briga vem com as mesmas ideias erradas Mas não consigo viver longe dessa sentada Toda vai pra praça, sempre pronta, alegada Sim, sim, tô apaixonatinho Nessa sentada Completamente viciado na rapadeira Não quero mais nada pra te ver Que carinho me olhando Chama o vulgo do malandro Que carinho me olhando Que eu vou te empurrando Vou te empurrando Me olha com essa cara pra eu sair Vamos nessa, bebê Vem, vem, vem Mas se você quiser Te pego de lado Te pego de baixo Seu cabeça Te pego de jeito 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 Sota aquele tabuazinho O novinha do Tiki Puxa a espada, viagem Caralho Nos e nos e for assim O que mal? Sai, sai, sai Puxa a tropa de LK Puxa a tropa de LK Minha tá louca Quer quebrar minha cama Nessa cara de patrícia Engana tua fama De periculosa Cê tá no comando Uma noite você tem pra mostrar Que me ama Sabe que nós é bandido E não se apaixonamos Ela gosta de bailar Ela gosta de bailar Mina gostosa no beat Ela encosta Que bola no pique Anitta Escuta a batida Do nada ela pinta Dançarina Doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar Cara, o peitinho primeiro Mas eu sempre pego viagem Pra juntar com as amigas Pra dar sentada Uma peitinha já De um jeito Gosto de fuder com ela Porque ela tem o tom Diferente que ela faz Do que as outras Vambora, mulher Vapo, afo, 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 afo Senta, vapo, afo, 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 afo Ei, princesa Já sei o que vai Uma princesa do Vapo, Vapo Vai rolar Muita viagem de avião Uma princesa com pressão Só vai por fato do malvadão Ela joga, deixa o cascarão Os papéis, papéis, papéis O tesão Vai cantar no meu coração Muita viagem de avião Uma princesa com pressão Tá nessa malgada Ela só quer socadão Sentadinha e rebolada Vai ser papapá Tá nessa malgada Ela só quer socadão Sentadinha e rebolada Vai ser papapá Quis lembrar do tempo Que nós dois matava Era só tacar na boneca Nada vai tomar sensão De trap igual tomar batada Não pode parar Pode tentar Mas não vão me pegar Derrou nenhum Du-du-du-du Como eu vou derrubei um por um Se vem fazendo de tudo Vai se atingir Eles agem como animais Curiosidade matou o gatinho Mas essa gatona tá viva demais Não vai comer 10,00 O que você quer Que o chão Ela é fechado Eu sei que tu é Se você não quer Eu sei que tu é Você não quer Vou me levar Eu sou 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 Esse é ladrão, elas falam, esse é ladrão Esse é ladrão, esse é ladrão Esse é ladrão, esse é ladrão Esse é ladrão, elas falam, esse é ladrão Deu meia noite e eu sumi, o coro tá com medo Deu meia noite e eu sumi, o coro tá com medo Geral soltando fogo e eu fudendo, 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 fudendo Bandido do TikTok, dessa balança na Glock Ela quer maquinha no short, pra ver que a tropa tá forte Ela quer julgada, julgada, ela quer julgada, julgada Essa fazia do TikTok, ela quer julgada, julgada Esse teu beijo vagabundo, carinha de que não vale nada A vontade de morder, apertar, levar pra casa Vontade de morder, apertar, levar pra casa Esse teu beijo vagabundo, carinha de que não vale nada A vontade de morder, apertar, levar pra casa Vontade de morder, apertar, levar pra casa Mas vamos pra amanhã, meu coitado dói Por isso, que eu tô de madeira E com a minha tudo, ficou mal O inimigo do dedo, hoje com a tinta, que eu sinto A tinta, que eu sinto Para, trava, e tá de água, cabelo Tá, 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 tá Tem galera, daquela cara velha, cadava Tá, 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 tava É, 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 é Calma, deixa o pira, pela chama Vem, 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 vem piranha Vem, 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 vem piranha Esse é ladrão, esse é ladrão, esse é ladrão, trava na pose e faz cara Vai, vai, trava, para, prendeira do tique, vai pegar assim VU, VU, vai caralho, então joga o cabelo, vai, 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 VU, dá, dá aquela cavalo É VA, PUVA, TACHECA, TACHECA, CAIXEMÁ FALAM livestock, bizarão, províncipe, eles estão no fascínio, vai, 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 vamos lá Bebeert, pegou o ritmo Foi novinham, que tá na piroca do trafican Vai acabar o vero na ponta o titã Hoje o senão vai te fuzilar, fuzilar, tu quer corrada Bandido do TikTok, dessa balança na Glock Ela quer maquinha no short, vai ver que a tropa tá forte Ela quer jogada, jogada, ela quer jogada, jogada Essa fazia do TikTok, ela quer jogada, jogada Já sei o que vai dar uma princesa, o vapo-vapo vai rolar Muita viagem de avião, uma princesa, uma pressão Só o vapo-vapo do malvadão Ela joga, beijo, fascarão, de paquete, paquete, paquete Vai gritar no meu coração Muita viagem de avião, uma princesa, uma pressão Então viaja de avião, mó princesa, mó pressão Vapo-vapo do malvadão Ela manda beijo, fascarão, de quadro, de quadro, de tesão Vai com o cabo e coração Muita cavala mesmo, do peitinho e do bundão TikTok ela faz, os irmão da facção Vai com o bundão, vem com o bundão, vai com o bundão Por que na linha nó não fala? Cheirando a T1, T1 no meu pano, tô virgulado Invejoso, babando o ovo, pra vir parar do meu lado E o que? Puxando na risca, os que desacreditam, cadê? Mais um passo, calmo, cê de frente, nó não é de rei Cheirando o ar Aqui na pera Aqui na pera Tambuzão rolando Vai Jojo, manda pra elas Estou os três macetes para conquistar você No primeiro eu vou subir No segundo eu vou descer No terceiro macetinho eu vou Quica, pica, 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 pica pra você O final muito satisfatório Eu disse Vai mostrar o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim E pina esse rabetão Ela já tá louca Vai se aquece e a tarima Eu nunca vou soar Vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim E pina esse rabetão Ela já tá louca Para Trava Vai descer até em baixo Daquela cara É o papo Calma, expira Relaxa a nova O avião é uma princesa Começamos ao papo, papo do malvadão Ela joga beijo Faz carão de cujo, paquetezão Vai com calma no coração Ela joga droga droga pra um de quatro de contesão Vai com calma no coração Ela joga droga 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 Só um vai com calma no coração Eu não penso que as outras não Mas é pro DJ 2, porque ela vai pro chão Abre e fecha, pera e roca de um jeito bom bom Gosto de fudum com ela, porque ela tem um bom De sobremesa, panetóide, retome não 35 é Natal, 31 é Ano Novo 35 é Natal, 31 é Ano Novo Já 25 eu tô sentando pau Pra 31 você senta de novo Já 25 eu tô sentando pau Pra 31 você senta de novo Ai mãezinha, vem com teu papai noel Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Tchau 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 Que ela mudou, emocionada, emocionou Que amanhã não muda, acredita Que ela mudou, emocionada, emocionou Essa é foda, viada Brota na minha casa, eu vou te dar um chave em dado Brota na minha casa, eu vou te dar um chave em dado Toma, toma, vá pro papo Dentro do seu quarto, toma, toma, vá pro papo Dentro do meu quarto, toma, toma, vá pro papo Toma, rebolado, toma, toma, vá pro papo Mas a água dela eu não hago não Vai mostrar o que é de pra mim E pina esse rabetão Ela janta roupa Faixa que é sentar Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Desligação inicial aqui Ô Luiz, desculpa É a mãe de... O que ela falou pra você? Desconsidere que além de falar com você Ela fala com mais de cinco meninos Ela só tem que ensinar E só faz a dor Desenvolvida Dá uma coisa pra essa vida Ela tá sentindo um progresso A adolescente, ela vai saber A minha vida, a minha vida O que eu olho da minha Senta atrás de todo mundo A minha tela, ela visou Mas ela só pode escutar Vai te dar uma mata Vai te capucar, vou te porra Porra, 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 porra Porra, porra, porra Vou te botar pra acertar Porra, porra, porra Porra, porra, porra Porra, 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 porra Porra, 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 porra Cê tá abrindo pra conferência Eu sempre consigo tudo que eu quero Antes da vírgula, mais cinco zeros Talvez eu compre até um castelo Só espera eu bater no mantelo Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Solta aquele pique Descentemente sabe como é Descentemente me jogou na pique Oi, oi, oi Uma viagem de avião Uma princesa com a pressão Só vai curvar todo malvadão Ela joga beijo, faz carão De quatro, de quatro, de três Vai contar no meu coração Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Dole uma, dole duas, dole três Vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três Vai bancar, vai Dole uma, dole duas, dole três Vai levar, vai Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três Vai bancar, vai rir na minha mão Tenho o melhor produto, sou a Lady Lance Sobrenome é lucro, tu sabe, minhas rimas Partigo de luxo, paturando mais de cem K por minuto Ela é foda, adianta ficar Essa aqui nós fiz pra ter Vai, vai, malvado Malvado Vamos lá, vamos lá HG, seu gostoso Só chame ela de puta E não pode parar Bebendo na turuba Tô comendo várias bundas Se não quer sofrer de amor Não deixa sem andar O negócio é mentir O negócio é maltrata O negócio é no esplanar A cota de quebra Mude sobremesa, panetone Panetone não, ao Netone 35 é natal 31 é ano novo 35 é natal 31 é ano novo 25, tô certo, vou no pau 31, você senta de novo 36, tô certo, vou no pau 31, você senta de novo Ai mãezinha vem pro teu papai não é Eu não põe, eu não põe, eu não põe, eu não põe Eu não te catuca, vou te porra, 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 porra Eu não te porra, porra, vou te botar pra você Vem, 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 vem Vem, 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 vem Bala no copo da gata pra ficar maluca, louca e chapada de jeans Tô favelado da leste, ela parte da norte, sai de lá pra sentar pra mim Fica de lado, maloca, chamou a atenção daquela sua amiga Mas eu sou maloqueiro, responsa, vou ficar de canto na mão Isso não tem que amor, isso não tem que amor Grabo, pra te stalkear, tanto que te quero Cê não vai notar, sei que a obsessão Mas a água dela eu não hago, não Vai mostrar o que aqui pra mim, enfim, nesse rabetão Ela jantar roupa Paxa quer sentar Eu nunca vou falar não, vou tirar sua roupa Essa é foda, viada Desculpa, é a mãe de... O que ela falou pra você? Desconsidere que além de falar com você, ela fala com mais de cinco meninos Ela só tem física, a pessoa é só dos envolvidos Dá vacoia pra saber, fala do centro de polícia A adolescente, ela vai saber, é uma família atrás da hora E o brilho da roupa, a sacada é de toda a hora A mulher dela, a visboa, se ela está lá escutando Então vai, vai pegando uma visão O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique Bem cheiroso, bem trajado, hoje O papai tá chique Vou pagar gombão pra te levar pra suíte Vou pagar teu medir pra te levar pra suíte Não, eu nunca vim com uma baddie Hum, ela vem, então eu adorava para a tally Oh, s***, ok, aqui eu vou Não, eu nunca vim com uma baddie Ela vem, então eu adorava para a tally Mata, sim, bota, colina, amare Let's try, send me that O time tá formado, os caçadores de bufão Show, o dono do pneu Cara fechada, e o bonézinho tá de lado Pique, mavozão, tamo é que passa nada Olha o time, o meu time, hoje tudo já lago plantão Vale de favela é o destino Manda localização pras perereca Se tem a baile da rua, dá gole a suíno Sobre o flecha do laranjinha, ela mole A xeré é curso que ela bota pela palma Dá mal no chão, empina a bunda pra boca A bunda, a faça de tu é despeitável Essa noite vai acontecer aqui A gente vai armar um circo, um drama com perigo E nessa corda bomba, quem vai caminhar sou eu E vem a ver os desligos que eu vou combater E vem a ver os amigos que eu vou perder Tão tudo com a cantada, vem ver o show na faixa Hoje tem a baile da rua, tem a baile da rua Essa, 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 não fique de fora dessa Não passei o impresso pra me ver fazendo merda Depois vem a terça, então vou ligar pra Valesca Que não é a popozuda, mas a rabo é gigantesca Então a pica Tô lá em casa, vai virar Puxa a tropa chefinho Sou um fio aqui no morro pra correr perigo Encaixa na vibe, é som de joga, tu fica à vontade Já inventaram Puxa, 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 jacaré E também Toma, saca, vatona A onda agora é A onda agora é A K-47 é o porte do homem O brasileiro aí já elenca Be, que, que, vai Aspa Só não faça e vai Doça mais que o vai cumprir Ela vai de frente, ela vai de coa Ela vai de frente, ela vai de coa Bapuf, bufuf, bufubota Ela vai de frente, ela vai de coa Ela vai de frente, ela vai de coa Vai, vai, malva Tão me gaty, tornau Pica por hoje, sempre vá Contra e poupa P sponge Ele se rir e leu Tchá, tchá, um novinado Um novinado Um novinado Um novinado Um novinado